Bolsonaro já é réu em dois processos aqui no Supremo, por suposta prática de incitação ao crime de estupro e injúria contra a deputada petista Maria do Rosário. Mesmo que o tribunal aceite a terceira denúncia nesta terça, não há prazo para o julgamento de nenhuma das ações. E nada deve alterar a candidatura dele ao Planalto. A briga entre os dois deputados já dura 15 anos. Tudo começou em 2003, quando Jair Bolsonaro dava uma entrevista para uma emissora de TV sobre Champinha, na época com 16 anos, que sequestrou e estuprou por três dias Liana Friedenbach. E em seguida, o adolescente matou a jovem e o namorado dela, Felipe Café, na Grande São Paulo. Maria do Rosário invadiu a entrevista para defender Champinha, dizendo que ele era só uma criança. Enquanto Bolsonaro pedia a prisão do assassino e a redução da maioridade penal em caso de estupro. Em 2016, quando o Supremo aceitou as primeiras duas denúncias contra Bolsonaro, a deputada Maria do Rosário considerou a decisão uma vitória para as mulheres. Nesta segunda, o candidato relebrou mais uma vez que a discussão aconteceu, porque ele sempre defendeu a redução da maioridade penal, principalmente para crimes hediondos. E se eu falasse, merece? O que ia acontecer comigo? E mais ainda, para te provar que ela não defende mulher e não tem qualquer consideração com as vítimas da sociedade, há dois anos e pouco votamos uma proposta de venda da Constituição para reduzir a mordagem penal para os crimes de estupro. Como é que ela votou? Ela votou contra. Quem é que defende mulher? Eu ou ela? Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL